Fala galera aí do Youtube, beleza? Passando aqui pra mostrar pra vocês o barco regional feito em madeira réplica Barco motor Luiz Abrelli E é todo em madeira parafusado galera Tá com 1,5m por 35m de largura Beleza? Mostrar aqui pra vocês o motorzinho de 12V Aqui vai o servo Aqui embaixo como vocês podem ver já instalei O leme E aqui tá a Edson Perfeito galera O motor consegue empurrar tranquilo o barco Ainda vou dar uma adaptada aqui melhorzinho Com chapa de ferro pra ficar bem padrão mesmo Vou mostrar pra vocês aqui agora as baterias dele Essas são as baterias dele São duas baterias de moto De 12V Juntas elas formam 24V Mas eu vou fazer com que eu ganhe mais amperagem Então vou fazer uma ligação paralela Pra que ela venha a ter mais Se caso não for paralela Desculpa, eu não sei Vou pesquisar melhor aí pra me informar vocês 1,5m 1,5m Não tem vazamento Tá tranquilo Nome aqui perfeito Tudo perfeito Se inscreve no canal aí pra vocês acompanharem o barco motor Luiz Abreed Vai ter dois andares Ele vai ser de dois andares Talvez eu faça um terceiro ali Uma área de barro Vou ver a iluminação também Vou botar a iluminação dele Aí vocês acompanham aí comigo aí Que eu vou estar soltando o vídeo aí direto no No canal, beleza?